Quatro Horas Aonde andas agora Se vai voltar ou fica lá Cheira a cor E cheira a beijo, cheira a beijo Cheira a beijo, cheira a gozo E também cheira muito mais desejo São seis horas Pergunta no ar Aonde andas agora Se vai voltar ou fica lá Cheira a cor E cheira a beijo, cheira a beijo E cheira a beijo, cheira a beijo Você prometeu, prometeu, prometeu Você não me contou do lado, esse teu lado, esse teu lado que é tapado Você não me contou do lado, esse teu lado que é tapado Você não me contou do lado, esse teu lado que é tapado Você não me contou do lado, esse teu lado de onde vem Você não me contou do lado, esse teu lado de onde vem Você não me contou do lado, esse teu lado que é tapado Você não me contou do lado, esse teu lado que é tapado Teu riso, tua distância, minha agonia, meu sono, meu medo Tua língua na boca do povo, pra mim meu pesadelo é meu medo Esperar pra tudo acabar, aguentar quando desmoronar Sou uma nega muito enjoada, já tô indo agora, é pra mangue Você não me contou do lado, esse teu lado que é tapado Você não me contou do lado, esse teu lado que é tapado